São dois, quase três minutos de Vasco com a posse da bola nesse comecinho de jogo. Jair, bola não passa. Payet foi buscar, roubou bem, pode bater, foi trazendo pro meio. Inverteu o lado. Lado esquerdo, vem chegando o Vasco com o Piton. Cruzamento lá pra dentro da Grandiário, toque de cabeça! Puma! Buscando as melhores oportunidades, ela passa nos pés de Payet, que tem visão de jogo. Abre com o Piton. Olhou lá pra dentro da Grandiário, um passe, não é um cruzamento. Um passe pro Puma!